Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júnior da Jamais Informática. E aí galera, tudo bem? Pessoal, eu estou disponibilizando um vídeo a seguir da SunApp e também da PagSeguro. Esse vídeo, na verdade, vai falar de taxas de crédito e débito de ambas as empresas, certo? E aí, vocês não esqueçam de dar um joinha aí, curtir nosso canal, compartilhar, comentar também. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à máquina de cartão, pode mandar um alô pra gente aí, certinho? Fala pessoal, pronto, estamos aqui na tela do computador e vamos explicar sobre a questão das taxas da SunApp, certo? Pessoal, na SunApp você tem a função débito, assim como as outras empresas também, e também temos a função crédito. Na função débito, você paga unicamente 1.90% e você recebe suas vendas aqui em um dia útil automaticamente na sua conta bancária, correto? Já no crédito, você tem dois tipos de plano. Tem o plano antecipado, que é esse, tem aqui as taxas, vamos explicar ela. E tem também o plano econômico, que são essas taxas aqui, ok? No plano antecipado, quando você efetua a venda, você paga no crédito à vista 4.60%, ok? Então você recebe em um dia útil por ser antecipado. Então você paga mais taxa aqui e em compensação recebe em um dia útil. Se em caso você fizer o parcelamento, vai ser descontado em cada parcela 1.5%, vai ser 1.50%. Mas mesmo assim, você continua recebendo em um dia útil, beleza? Digamos que você vendeu em um valor alto, de R$ 1.000,00 por exemplo. Esse R$ 1.000,00 vai ser descontado essa taxa aqui, nesse caso for de uma única vez, e você recebe em um dia útil. Se você vender em várias parcelas, então vai ser descontado aqui, né? 1.5% de cada parcela e você recebe também em um dia útil, ok? No plano econômico, é diferente. Então no plano econômico, se você vendeu em uma única vez, você paga 3.10% em uma venda à vista, paga bem menos juros que aqui, bem menos juros, né? E aí, o que acontece? Só que você vai receber em 30 dias aqui. Ok? Porque ele é o plano econômico. Se caso for parcelado, aí você vai pagar só 3.90%, né? Nessa venda parcelada. Meio que seja em 12, em duas vezes e tal, você só paga 3.90%. Mas em compensação, você vai receber em parcelas. Você não recebe à vista total, né? Então você vai receber em parcelas. A Sanab está com a promoção aqui, pessoal, de 1% no débito no crédito à vista, certo? Nos primeiros 3 meses ou então em 20 mil em vendas. Então, se caso dentro de 3 meses aqui, em um dia você vendeu 20 mil, por exemplo, automaticamente você passa a não fazer mais parte desse programa aqui. Aqui eles explicam que se você clicar ele vai para uma outra página. Então vamos explicar aqui que não se aplica a P-Lev, né? Aquela antiga P-Lev, que hoje é a Sarap. E também não se aplica às vendas online. Aqui nós temos como simular também através desse simulador aqui, ó. Né? Então, você tem uma calculadorinha aqui bacana. Que você tem um plano econômico. E pode trocar o plano antecipado também. Então vamos simular aqui um valor. Digamos que seja mil reais, igual eu estava explicando lá. Então aqui automaticamente ela já deduziu aqui as taxas. E fala quanto você vai receber na sua venda. Por que deu esse valor aqui? E por que descontou isso aqui? Então, porque está no débito, né? Marcado aqui. Então vamos supor aqui que seja crédito, né? Em dez vezes. Então no crédito aqui, ó. Já descontou bem mais, né? Então descontou cento e oitenta e um reais. Mas em compensação você recebe em um dia útil. Ok? Todo esse valor aqui, ó. Você pode reinvertir, né? Ou comprar mais mercadorias. E por aí vai. Se o plano for econômico. No débito aqui você paga a taxa de um ponto nove por cento. Que está aqui. Né? Então já é descontado. E você recebe o novecentos e oitenta e um. No plano econômico. Mas só que você não vai receber. Você não vai receber na hora, né? Beleza. Aí se caso você parcelar. Você vai receber em parcelas aqui, né? Mas só que em compensação você vai pagar 3.9% em uma única vez, né? Então você pagou isso aqui, ó. Que é trinta e nove reais. E aí você vai receber a partir da segunda parcela aí, né? Todo mês vai receber na sua conta bancária. Mas em compensação você paga menos juros, né? Menos taxa. Porque é a taxa única. Tá vendo, pessoal? Pronto. Aqui nós terminamos um pouco... Terminamos de falar aqui um pouco das taxas da Sonata, né? Aqui tem uns planos. Então vamos para a PagSeguro. Na PagSeguro as taxas funcionam assim, ó. Vamos descer aqui. Pronto. Você tem débito, né? Receba na hora. Ela está com taxa zero aqui até esse momento do vídeo que eu estou falando, né? Na verdade, até o carnaval ela vai ficar com essa taxa zero. Então hoje são 13 de janeiro de 2020. E aí no débito aqui, ó. Você recebe na hora. Porém você paga 1.99%. É a mesma taxa aqui do Mercado Pago, né? Então 1.99%. Isso aqui para receber no débito. Então o débito é sempre na hora, né? Porque é venda à vista. E já no crédito, você tem as opções. Você pode marcar aqui, ó. Na hora você vai pagar 4.99% para receber antecipado. E se você parcelar, esse valor aqui vai aumentar para isso. Não é esse mais esse. E sim, na verdade, vai ser só essa taxa aqui. Mais as taxas de 2.39% se eu não me engano, né? Aqui tem um simulador que a gente vai fazer também. Então 2.39% por parcela. Certo? Então o PagSeguro aqui, nesse ponto aqui, é um pouquinho mais caro. Só que essa empresa eu acho ela bem top, né? Então, pessoal. Vamos lá. Se caso você achar que esse plano aqui está com muitas taxas e quiser mudar, você pode mudar para o plano de 14 dias. Então você altera lá no seu aplicativo, no PagBank. Entendeu? E aí aqui você vê que já diminuiu, ó. 3.99% e 4.59%. Só que aqui, ó. O preço intermédio são as próprias bandeiras aqui, é negociado de acordo com cada um. Beleza? Então, pessoal. Em 30 dias, caso você alterar aqui, ó. Aí diminui para 3.19%. E isso aqui na venda à vista e 3.79% parcelado, mais as taxas de cada parcela, né? Que é aqueles 2.19% que eu havia falado. Certo? Então tem esses 3 planos. Na hora, 14 dias e 30 dias. Diferente da Senapa, a PagSeguro não dá as opções de plano econômico. Então é só plano antecipado. Ok, pessoal? Valeu. Então vamos lá no simulador. Pronto. Aqui nós estamos na parte de simulação. Aqui está em vendas para a internet. Nosso caso aqui é vendas pelas máquinas. Então venda sem leitor. Então venda presencial com leitor. Marcamos aqui. Então está aqui, ó. A opção na hora. Certo? É... E aí... 14 dias. E também 30 dias. Beleza, pessoal? Então vamos fazer a simulação aqui na hora, por exemplo. Vamos colocar o valor aqui de R$1.000 também. Ok? Parcelamento aqui é por conta do comprador. Então o seu cliente vai assumir as taxas. E por vendedor, se você quiser simular sim, você vai assumir as taxas. Vamos deixar aqui o cliente mesmo. Vamos supor aqui que seja em uma única parcela. Clicamos em simular. E aí...